Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje em mais um dia aqui do CSGO.net. Lembrando a vocês, código pombo ativo. Esse vídeo tem sorteio rolando lá no Discord ativo, só colar no Discord e participar totalmente grátis. Igual toda vez, beleza? Todo vídeo tem. Manos, lá tá tendo comprovação de entrega também, tô postando tudo lá. Hoje temos 4.800 dólares e vamos abrir muitas caixinhas aqui. Estou um pouco sem voz, por isso que ficou meio que sem 20 dias. Deu uma esfriada aí, minha voz foi embora, mas estamos aí. Cara, vamos abrir hoje 10 caixinhas de faca aqui, meteu o louco. Essa caixinha aqui é bem mais ou menos, porém ela abaixou de preço, então eu tô querendo arriscar 10 dela aqui, já que ela abaixou de preço. 3.800, você vinha 3.000 aí. Cara, você vinha 2.800 ali por causa dos 40% aqui do código pombo. Depois você tá aqui pombo aqui, depois você tá aqui 2.800, seria mais ou menos ali que a gente... Não, teria que ser mais. Não, 2.800, seria 3.900, que é mais ou menos aqui o que a gente vai gastar pra abrir 10. É isso mesmo, 2.800, tudo acima de 2.800, então seria Profit, tirando o bônus aí, beleza? Então vamos lá ver, vamos abrir aí e vamos ver o que vem pra gente. Bora lá. 10 caixinhas de faca, ainda sobrou 1.000 dólares no inventário, além de saldo. Caramite, caramite, cara... Mano, não sei, acho que deu ruim. Cara, uma Flip 310, não... Não... Hum... Cara, 2.500, cara, ó... Tá, 3.800 a gente gastou, era 2.800, perdemos 200 e poucos dólares. As facas normalmente vêm mais caras fora do site, mas não foi bom, não foi bom. Cara, essa caixinha de faca normalmente eu não gosto dela. Ela já foi bem ruim, já. Cara, a gente tem uma... Ela tá 3 centavos? Hum... Eu acho que bugou por causa que eu tô com dela gratuita aqui, deu uma bugada, hein? Beleza, vamos fazer o seguinte. 320, vamos abrir mais 3 de facas aqui, só que da faca New Canife agora. Bora lá. Opa! Ó, podia ter falado na tala, mas só essa daqui já tá, ó. 3,58, 200, 3,734, 900... É, perdemos... Perdemos, perdemos, tá? Perdemos ali, deu... Se for contar com bônus é Profit, mas... A gente tá um pouco no prejuízo por cada outra ali, vamos tentar recuperar aqui, ó. Vai dar duas aberturas de... Uma de 10, uma de 6, 5 aí. Umas 8 caixas, se vier uma, já dá uma recuperada boa. Não veio. É bem difícil, porcentagem baixa. 5 modos rápidos. Será que vem agora 4 modos rápidos? É agora? Ué, é quase, hein? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou arriscar um pouco nessa caixa aqui. Vou vender aqui. Uma dessa. E... Uma dessa. E vamos arriscar ali. 270 dólares, se a gente pegar uma, a gente já dá uma recuperada aí de 500 dólares. Nesse 200 dólares, vamos ver. Difícil. É difícil vir, mas vamos arriscar aqui. Bora lá. Vamos ver... Será que é agora? Veio uma, pô. Veio, veio, veio aí, cara. Veio cedo ainda. Eu podia parar agora com esses 95 aqui. Porque a gente já tava no Profit, velho. Mas, mano, vou fazer o seguinte, cara. Vou deixar no inventário e vou abrir mais, velho. Mano, essa caixa aqui, velho. Pra quem quer arriscar um saldo aí, tá com dinheiro sobrando, quer arriscar pra tentar tirar aquele... Multiplicar centenas de vezes aí seu saldo, não tem caixa melhor, cara. A chance é pequena? É pequena, mas, mano, muito inscrito ganha nessa caixa aqui, cara. Já vi muito inscrito ganhar, cara. Essa caixa, ela é a caixa difícil, mais fácil de ganhar que tem aqui no site, velho. Vamos ver. Bora lá. Dificilmente vai vir mais uma, mas já deu bom já. Vamos ver aqui. Bora mais um minhas? Mais um minhas é humilde, hein, cara. Mais um minhas seria humilde. Já foi humilde, né? Mas seria mais humilde ainda. Modo rápido? Não. E agora, hein? Um 4. O 4 vem. Um 4 vem. Será que é agora? Agora que vem? Vamos ver... Não veio. Tá. Mano, vamos fazer o seguinte. Vou vender aqui. Tamo aqui com... Tamo com 3,800. Cara, se a gente começasse aqui, ó. Começamos com 4,800, né? A Código Pombo aqui, ó. Se você depositar 3 mil aqui, ó. 3,500, mais ou menos. Teria ali o que a gente começou, então. O bônus tá salvando bem. Fora brindizão, né? Tudo mais que tem aí, cara. Do formulário aí, do Código Pombo. Brindizão garantido. Então, cara. Tamo no Profit aí. Vou vender essa daqui. E... Deixa eu ver, véi. Vou vender essa daqui também. E a gente vai gastar aqui 300 dólares em uma caixa, em uma caixinha aqui. A gente vai meter o louco. É o que a gente pode gastar ali pra não sair no prejuízo ali da conta que a gente fez. E eu vou gastar nessa luxúria aqui porque ela já me deu muito Profit. Se vier uma Carambit pra frente aqui... Cara, se vier uma dessas daqui pra frente é... Se vier uma Flip pra frente já não sair no prejuízo. Se vier uma Talon pra frente já é Profit. E se vier duas é Profit. Se vier da M9 da Carambit pra frente ali é... É... Muito Profit. Vamos ver aqui. É bem difícil, cara. Só que pra quem não sabe tem um vídeo no canal que a gente abriu 3 dessa caixa e veio 3... 10 dessa caixa e veio 3 de uma vez, cara. Mano, foi um Profit insano, véi. Bora, mais 10. Bora, mais 10 aí. Vamos ver... Não, não veio. Tá. Abriu mais 10. Vamos ver... Olha, passou, passou um monte, passou um monte. Tirou até a tinta, véi. Veio, veio uma Flip. Beleza, guys. Beleza. Veio a Flip e já não tem como ficar no prejuízo mais nessa caixa aqui, véi. Mano, tô falando, mano. As caixas win do CS Gonesh. Quem tá com saldo pra gastar e quer arriscar, cara? Caixa win é um tiro muito certeiro, cara. Na moral. A chance é bar... Mano, respeita as caixas win, guys. 900 dólar, cara. Mano, essa caixa custa um dólar, cara. E pra quem, mano, tem inscrito, véi. Eu vou começar a postar nos vídeos, os print com o inscrito, manda que eles ganham nessas caixas aqui, véi. Mano, tem inscrito com 20 centavos no upgrade, vai pra 50. Aí, vende, vai na Mening, faz 200, 300, 400. Tem muitos inscritos que profita muito nessas caixinhas assim, véi. Bora lá, mais 10. Bora, 10. Mano, eu já podia parar por aqui, porque dificilmente vai vir mais alguma coisa. Se vier, cara... Mano, essa caixa é absurdamente boa, cara. Ela já é absurdamente boa. Já deu 1.200 dólar pra gente, cara. Um 300 dólar que a gente gastou, a gente gastou 200, mas... É absurda essa caixa, véi. Essas caixas meninas, não sei se é o Gonesh. Se você tem um pouquinho de sorte, ela é absurda, cara. Bora lá. Já teve outra vez que a gente abriu bastante e não veio nada. Muitas vezes, a maioria. Mas, se você dá sorte... Bacaram um bitzinho pra finalizar, já pensou, cara? Uma butterfly, 1.400 dólar. E aqui, pessoal, não tem muitos sites que tem caixinha barata assim, que não dá pra ganhar nada. Aqui não tem isso, não. Aqui as caixinhas baratas realmente dá pra ganhar. Muita gente ganha aí. Tem muitos sites que tem caixinha barata aí que você abre e não vem nada, tá ligado? 25 centavos. E aqui você realmente vê que dá pra ganhar sim, cara. Muita gente ganha aí nessas caixinhas baratas, no upgrade, com baixa porcentagem aí. Tudo, cara, tudo em questão de sorte. Literalmente, sua sorte aí, véi. Quase veio a tala, né? Agora é, nas últimas, será? Nas últimas? Nas últimas 5? Vem, 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 vem. Hum, não vem. Tá. Na última, na última. Na última, hein? Mano, nós terminamos no Profit CS Gonete aí, cara. Mano, incrível essas caixinhas meningas aí, véi. Tiramos aí, velho, com 4, começamos com 4,900. Estamos saindo com 4,700. Mais um bom aí do código pombo, cara. Uma alp, duas facas aí que ganhamos a caixa de 1,60. Cara, ganhamos aqui. A caixa de faca deu ruim. Mesmo assim, cara, olha isso aí. Imagina se a gente peça pegado 4 mil dólares e tacando essas meningas. Um dia ainda eu vou gravar um vídeo com muito saldo só nas meningas, cara. Então é isso, guys. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. É nóis. Boa sorte no sorteio lá no Discord.